Além de fazer mal à saúde e trazer uma série de consequências e de doenças, os fumantes têm que ficar atentos. E sabem também, ou se não sabem, vão ficar sabendo agora, porque existe uma pesquisa que aponta o quanto a compra dos cigarros pesa no orçamento familiar. A estimativa do comprometimento do orçamento das famílias com o tabaco foi feita pelo Inca a partir de dados da Pesquisa Nacional de Saúde, publicada em 2019. No recorte por idade, o percentual chega a ser ainda maior. Fumantes entre 15 e 24 anos comprometem até 10% do orçamento com o cigarro. No mapeamento por estados, o Acre é onde o tabaco mais compromete a renda das famílias, chegando a 14% do orçamento. Na sequência, vem os estados de Alagoas, Ceará, Pará e Tocantins. O centro-oeste ficou com os menores índices de gastos com tabaco, especialmente Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Para conscientizar a relevância desse comprometimento, o Inca, junto com a pesquisa, lança também uma campanha com o lema Precisamos de comida, não tabaco. Nós desejamos políticas públicas para diminuir a oferta de tabaco no Brasil. E a gente também precisa proteger a vida daqueles que plantam tabaco. Então, a gente precisa de comida, não de tabaco. Vamos trocar as plantações de tabaco por plantações de alimentos, que é o que a nossa população precisa.